Essa é pra você que quer deixar a sua casa estilosa. E olha só, eu estou aqui na Naturale Tapetes e você não pode deixar de vir conhecer aqui. Afinal, você vai encontrar uma variedade de puffs, de almofadas, de tapetes nacionais, importados. E olha só que legais esses puffs que eles separaram pra vocês. Essa mesinha de centro aqui é puff de madeira de demolição, puff de cor em jornal, puff em tecido. E olha só que legal esse puff de palha bananeira. Ele é um puff baú pra você guardar suas coisas. E essa semana tem promoção aqui. E eles prepararam duas ofertas muito legais pra você. Por exemplo, olha só que linda essa almofada. Ela é de lona e couro, com a bandeira da Inglaterra, do preço. De R$ 299,00 por R$ 199,00. Olha só, realmente eu estou vendo aqui, ela é linda. E tem a promoção de tapete também. Olha só, tem esse lindo tapete aqui. Ele é feito em tear, ele é puro chinilha. Ele tem 1,5m por 2. E o preço? De R$ 1.095,00 por R$ 718,00. É ou não é? Única peça. Vem correndo, vem buscar aqui na rua. Manoel Ribas, 2122, do bairro das Mercês. O telefone é 3018-0617. E tem o site naturalitapetes.com.br. Natural e tapetes, naturalmente sofisticado pra você. Vem!